Eu só gravei esse vídeo rapidão para passar um feedback do canal. Eu dei uma parada esses dois dias, basicamente porque eu estava organizando o WorldCamp Dublin e depois que fechou o WorldCamp Dublin, agora vai ter a temporada dos DevFests. Então, tem algumas palestras aí na região para o DevFest e por conta da correria, assim, eu tenho os vídeos gravados, mas ainda não editei. Duas novidades, uma é que o conteúdo em inglês eu vou mudar para um outro canal, em breve aí eu vou estar migrando o conteúdo em inglês para outro canal, então vão ter dois canais, um em inglês e um em português. A segunda novidade é que hoje eu estou aqui em Sunnyvale, eu vim para o Google Developer Express Summit, então vai ser amanhã, então são dois dias, então todos os GDE's aí ao redor do mundo vão estar lá, então possivelmente a gente vai ter mais novidade aí. Assim, outra coisa importante também, eu comecei a gravar o curso de PWA, aí dei uma parada, pulei para o curso de EN, e agora o curso de PWA começou a bombar, as pessoas começaram a comentar no curso de PWA, então tem muita coisa acontecendo que eu não adicionei no canal ainda. Então, as últimas novidades, basicamente, que eu adicionei foram quando teve o Google I.O. Então, a gente já teve aí, já tiveram aí cinco versões do Chrome, com novidades relevantes em relação ao PWA. Na próxima semana, em duas semanas, a gente vai ter o Chrome Summit e o Chrome Summit também, eu acho que é um dos eventos mais importantes aí para a galera do Frontend, que tem muita coisa relacionada a desenvolvimento web sendo lançada durante o Chrome Summit. Então, a ideia é que a gente volte com esse conteúdo e também aborde todas as novidades que saírem no Chrome Summit. Então é isso, pessoal. Só estava castigando aqui. Saí de Dublin, 10 graus, agora aqui na Califórnia deve estar 31 graus. Estou meio no jet lag e na adaptação do clima novamente. Mas é isso. Então, continue aí apoiando o canal e até o próximo vídeo.